Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série de sobrevivência Survival, rumo aos 200 episódios e pessoal é com muito prazer que eu anuncio que hoje nós começamos a quinta temporada do nosso Survival, querido Sim, ae, vamos pular de alegria Sim pessoal, começamos hoje a quinta temporada do Survival, começando na 1.10 com tudo que há de novo E hoje nós vamos justamente explorar tudo que há de novo na 1.10 Então galera, se vocês curtiram o fato da gente já estar agora na 1.10, chegar a quinta temporada Se vocês querem que o Survival chegue a 200 episódios, deixa seu joinha cara, é muito importante pra apoiar o feedback do vídeo, feedback do canal também Então deixa seu like se você curte o Survival, vamos tentar passar a meta dos 20 mil likes galera Eu quero ver a gente passando 20 mil likes nesse episódio Se você viu que ainda não bateu a meta, deixa seu like, se você viu que bateu a meta também, deixa seu like E vamos que vamos galera, União dos Cabras Safados Forever Galera, primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, olha que estranho que fica a minha Elytra Eu não sei se é por causa da textura, cara, deixa eu ver isso aqui ó, se eu tirar a textura Eu não queria tirar a textura agora, deixa eu ver, Dom, deixa eu ver, pera Não velho, olha que bizarro, por que a minha Elytra tá desse jeito? Eu não sei dizer Mano, que coisa mais bizarra, velho Mas ok, ok Mas tudo bem Nossa, eu tomo cada dano bacana aqui Mas galera, a gente tem algumas coisas pra explorar Nossa senhora, quanta coisa tá aqui no meu menu, velho Pera aí, vamos subir ali Eu queria dar uma olhada Se aconteceu algum bug de atualização de redstone Primeiro a gente dá essa conferida, né pessoal Pra ver se nossas máquinas estão funcionando direitinho, né É sempre bom Se nossos bichinhos tá tudo no lugar Vamos ver Vamos lá, vamos descer, vamos descer Olha minhas Bitterroot cresceu todas, que legal, 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 legal Tá, meus cachorros estão em todo lugar Ah, é verdade galera, agora a gente tem esse auto jump, né Eu vou tirar ele galera, eu não gosto muito não Isso foi adicionado agora Quer ver, olha Auto jump, é isso aqui pessoal Porque olha só Você vem aqui, ó Só de você andar, cara Você já sobe o bloco, tá vendo Eu não quero isso não Tem gente que deve gostar e tal Mas eu não quero não Eu gosto de dar o pulinho, ó Eu não tô apertando nada, tá vendo galera Não sei se dá pra vocês escutarem Não dá pra vocês trabalhar de teclado Porque eu não tô apertando Agora se eu pular, ó Tá vendo Aí dá pra você escutar de boa Mas eu vou tirar, tá Porque não quero Eu gosto de pular, cara Eu gosto das mecânicas normais do Minecraft Uh, uh Nossa Que grito foi esse Tá, vamos conferir aqui Ah, vamos conferir nossos animaizinhos Garfield tá ali Comidas tá ali Floquinho tá aqui E o Fragela tá aqui, não Beleza Tá todo mundo aí Tá tudo numa boa Tô numa boa Tô aqui de novo E as máquinas Pra mim é as máquinas, bicho Sei lá Eu acho que tá funcionando Não sei Eu realmente não sei dizer, né Nossa Ovos também tá tudo lotado Preciso colocar mais vacas ali depois É Aparentemente Tá tudo numa boa, cara É É Minhas canas de açúcar Não, aparentemente Tá tudo numa boa, galera Acho que só com o tempo Eu vou realmente perceber Se deu algum problema Bom A primeira coisa que nós vamos fazer Nesse episódio de hoje, galera É enfrentar os monstros novos Cara Se você não sabe Adicionou dois monstros novos Na 1.10 O primeiro é um esqueleto Que você só encontra em biomas de neve Ele atira flechas Com Slones, eu acho Se eu não me engano Eu posso estar enganado Mas a gente vai descobrir isso daqui a pouco E o segundo É um zumbi Que aparece apenas em biomas de deserto O legal que a gente tem Um bioma de neve pra lá E um bioma de deserto pra cá Então eu tenho que esperar anoitecer Pra gente poder enfrentar esses monstros Deixa eu só ver se eu tô com os itens aqui boladão Tá aqui a minha É É É É É É Que apareceu aqui galera E eu tô triste Agora que eu percebi uma parada Que vocês provavelmente já tinham percebido Que basicamente Vem aqui galera Olha só O Jeremias sumiu Mais um dos meus mascotes Que o Minecraft Dá de spawn do mapa Velho Ele deu de spawn do Bob Do McDonald's Que tinha name tag Ele deu de spawn do Alfred E do James Que também tinha um name tag E agora ele dá de spawn Do Jeremias O meu burrinho Cara Eu não aguento mais o Minecraft fazendo isso pessoal Sério Eu tô falando sério Eu acho que eu vou começar a colocar eles de volta no criativo Toda vez que o Minecraft tirar eles Eu ponho eles de volta no criativo Porque É muito sacanagem mano Eu não entendo esses bugs dele tirar De remover-se mais nem menos Até criaturas que tem name tag Entendeu Mas vamos lá pessoal Vamos ignorar isso Vamos continuar aqui Nosso foco Em encontrar As criaturas novas Eu tava lendo na Wikipedia pessoal Parece que Ali Por mais que ele seja um bioma de neve Eu não vou encontrar o Stray Que é o esqueleto de neve Naquela floresta Tem que ser Em panices de neve Ou montanhas de neve Entendeu Então não é pra lá que eu posso ir Porque eu não vou encontrar Nenhum Stray Mas nós podemos ir atrás do Husky Que é um deserto qualquer Então o deserto ali atrás Então vamos lá Vamos atravessar aqui A gente pode vir aqui por trás Do Tempo dos Inscritos Passar pela torre aqui da cadeia Dá um super mega jump Uhul Nossa o esqueleto tentou me acertar Nossa senhora Dois esqueletos com arco encantado Foge 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 Que chumbada Que eu desviei E é legal pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Pra quem não conhece ainda Essas novas criaturas Do Minecraft Beleza Tem gente aí que provavelmente Ainda não conhece Essas novidades Então vai ser uma oportunidade Interessante Bicho Pra vocês conhecerem Tanto o Stray Uhul Quanto o Husky Ai Barcourzinho Então estamos quase chegando No deserto pessoal Nossa senhora Cada chumbada Que eu esquivo Beleza Chegamos aqui no deserto E agora é só a gente procurar Por um zumbi Que ele tem acho que 70% de chance De ser um Husky Ok Então vamos lá Mas você sabe como é que é né galera A gente tá procurando Por um monstro específico Ele não aparece Ué Zumbi normal Eu quero um Husky Deixa eu ver aqui ó F3 Tá Eles estão no deserto Não tem desculpa não Ali Ali Encontramos o nosso primeiro Husky São dois na verdade Vamos lá pessoal Pra mostrar pra vocês Chegar bem perto Mas antes Aí Ah droga Ele cai na água Sai esqueleto Nossa É muito monstro Nossa acertei o Husky Não queria acertar o Husky Boa 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 Esse é o Husky galera Se ele te bate Você fica com fome Isso é uma porcaria E ele tem Ele tem uma outra parada galera Que ele não queima No sol né O zumbi normal Quando amanhece Ele pega fogo e morre O esqueleto também Mas o Husky não pessoal O Husky fica aqui de boa Mas acho que ele não dropa Nada de diferente Tá Ele é um zumbi normal Que nem esse aqui Só que ele tem Essas mudanças Né De dar fome E de você De não queimar no fogo Do sol né Na luz do sol Mas de resto É só isso mesmo Eu acho que ele não tem Mais força Nem nada Vamos ver se a gente Encontra mais Husks Aqui pra mostrar pra vocês Todo zumbi no deserto Acho que tem 70% Pessoal Posso estar errado De acordo com esse número Aí Mas acho que são Em torno de 70% Ai Caraca mano Que lag do capiroto Ali ó Tem mais um ali Caraca O que aconteceu aqui? Que estrutura estranha Aqui ó A gente tem um Husk aqui Aí tem outro ali E tem outro ali Nossa Tem quatro Inclusive segurando Uma palha Eles são bem fraquinhos Né pessoal Embora minha espada Até um pouquinho OP Mas eles são fraquinhos É igual um zumbi normal Acho que não tem mais Olha um Baby Husk Cara Que legal Acho que eu nunca tinha visto Um desses Legal Nunca tinha visto um desses Pessoal Mas beleza Esse foi o Husk Agora a gente precisa Encontrar pelo menos Uma montanha do gelo Pra gente poder Ahn Achar aí Procurar o Stray Então vamos Perambular aqui pessoal Até eu encontrar aqui O que eu tô procurando Olha que engraçado galera Eu estava caminhando aqui Em busca de Encontrar Alguma área de neve aqui E me deparei Com uma Pirâmide Cara Aqui no finalzinho do deserto Encontrando com a savana Ela tá A entrada dela Tá toda Soterrada Cara Olha que legal Vamos dar uma Andada Aqui A gente já olhou Muitas Pirâmides Ao longo Do survival Mas Sempre que a gente Acha uma nova É legal A gente dar uma olhada Pronto Aqui ó Uhul Daquela quebrada Aqui na pressure plate Pra não ter perigo Boa Eu vou pegar Esse bone Cara Pra fazer uns bone Mil Que é bom Pegamos ouro Ouro é maravilhoso Cara O loot mudou né pessoal Olha quanto Tem muito mais loot Agora Na 1.10 Parece Celas É legal ter Tá vendo Que o baú É muito mais repleto De coisas Por mais que né Sejam coisas Que a gente não faz Muita questão de ter Vou pegar Spider-eye também Qualquer coisa Se abarrotar O meu menu Project protection Beleza Podia ter mais minérios Podia Né É muito pouco Que tem aqui É muito pouco Que tem aqui Mas não tem problema Não vai Deixa eu depositar Essa carne Então Era isso É Valeu Valeu pelo ouro Né pessoal Valeu pelo ouro Eu não vou pegar Essa TNT também não Vou pegar isso aqui ó Vou pegar isso aqui ó Pra fazer isso aqui ó Pã 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 Mas Falou mesmo pessoal Que as Dandys agora Tem mais loot Tem mais diversidade Nos loots Eu acho Eu tava lendo lá No site da Mojang Inclusive Bom Vamos continuar Perambulando Porque Jazz Ghost Não desiste Ai Burro Por que que eu fui andar Em cima do Cactus Jazz Ghost Não desiste E ele quer encontrar O Bioma de Neve Para mostrar pra vocês Mais um novo Monstro do Minecraft 1.10 No Nossa mano Bacana isso aqui hein Bicho Legal Ah Outro detalhe Que também é novidade Da 1.10 Que eu tava quase me esquecendo É que justamente Nessas planícias Galera Tá vendo essa árvore aqui Olha Aquela árvore ali Meio solitária No meio das planícias Sim pessoal Agora Algumas árvores Grandes de cavalho Nascerão Solitárias mesmo No meio das planícias Então você tem essa árvore aqui Ser uma árvore ali Uma lá no canto Entendeu Elas não crescem Como naquela floresta ali Tudo junto Assim São árvores solitárias Antigamente as planícias Como essa aqui Você encontraria Árvore nenhuma Só quando começasse A virar uma floresta Tipo aquela Agora não Agora de vez em quando Você vai encontrar sim Algumas árvorezinhas Sozinhas no mundo E tem uma vila aqui Eu já explorei essa vila Não é novidade pra mim Eu tenho quase certeza disso Deixa eu dar só uma conferida Pessoal Seguro morreu de velho né Será que a gente tem Um bibliotecário aqui Tem Não Não sei Olha Power Rapaz Não é caro né Olha que absurdo de caro Pessoal Não é essa Cabessone que foi eu que pus Não foi Ou não Não velho Esse aqui não fui eu não Esse aqui não é obra minha Cara Esse aqui é vila nova velho Não acredito Que eu encontrei uma vila nova Nossa Esse aqui ainda troca 20 lãs Brancas por uma esmeralda É uma troca muito boa Interessante velho Coelhinhos Coelhinhos amarelos do deserto É velho Eu nunca vim pra cá Que coisa interessante A gente encontrar uma vila Depois de todo esse tempo Esse aqui é o mesmo certo Não Esse aqui é outro Mas também é 12 esmeraldas Num livro de cantamento É um absurdo Cara não Tá Vamos continuar perambulando Pessoal Que o nosso objetivo É realmente encontrar um bioma de neve Pessoal Olha que legal Eu encontrei uma das vilas novas Do Minecraft A partir de agora Nós também teremos vilas Em biomas novos Chega de só planície E tudo mais Ou deserto Galera Agora a gente tem aqui Vilas em biomas Como savana Taiga Olha que legal Taiga eu não sei Mas mesa Tenho certeza que tem Olha que legal essa vila Ela é feita toda de Acácia Galera Oi Tudo bom Olha E aí galera Caraca Mano Eu vou registrar as coordenadas Isso aqui pra gente Vim aqui depois Mas calma galera Ok Coordenadas registradas Em vídeo Depois é só eu vim aqui No vídeo E Vim atrás Dessa Coordenada Aqui Olha só os caminhozinhos Né pessoal Da 1.9 Bem legal Bem maroto Nossa mano Essa vila é grande Vamos ver aqui Será que tem uma ferraria Não tem ferreiro Velho Ela tá muito na montanha Cara E aí meu parceiro O que você tá observando Aí Seria uma pena Se Alguém te empurrasse Ha 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 Deixa eu comer a carne Aqui galera Caraca mano Não sei entrar em nenhuma Das casas aqui Como é que eu entro aqui Alô Nossa velho Tudo de errado Isso aqui também Viu Pera aí moço Vou botar uma escada Pra você aqui Te fazer um favor Cara Por onde eu entro Nas casas Velho Olha que coisa doida Olha aqui Aqui tem beterraba Tem beterraba Tem beterraba Legal Velho do céu Que vila mais maluca Bicho Vamos lá Eu vou naquela Casinha aqui Mané O que é que eu tô conseguindo Acessar Coisa doida Velho Tá Essa aqui é a biblioteca Cara Não tem uma ferraria aqui Como que não tem Mano Tem ferreiro Será que uma coisa Não depende da outra Nossa velho Olha A saída Dessa casa Galera É um buraco Ih Tá anoitecendo E até agora Eu não achei O bendito Bioma de neve A gente tá A gente tá ruim De bioma de neve Aqui perto de casa Viu galera Galera Desculpa Eu desisto Mano Eu encontro Uma vila Muito bacana Eu encontro Também Outra Outra vila Mas eu não acho Biomas de neve Que vai ter Um estreio Velho Eu não acho Nossa velho Olha lá Não é esse baú Que eu acho Também Viu Ah é a coisa Mais maravilhosa Que a outra É galera Eu procurei 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 E não achei Nada Absolutamente Nada De bioma De neve Que precisa ser Ou planície De neve Ou spike De neve Aqueles com Pequediais Que tem uns espinhos De gelo Ou Montanhas De gelo Nem isso eu encontro Velho Aqui eu só encontro Planície Savana Floresta Planície Savana Floresta Cara Eu não aguento mais Será que aqui Pelo menos tem uma ferraria Pra dar uma última Explorada Não Também não tem É galera Infelizmente Eu vou ter que ficar Por aqui mesmo Eu desisto De encontrar o Stray Cara Olha tem Loot em 3 Ah 26 esmeraldas É Vamos entrar aqui Nessa ferraria Pessoal O que que tem sim Eu vou comentar Nada Deixa pra lá Galera Mas eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do início dessa nova temporada Deu pra mostrar Pelo menos Algumas coisas novas Que tá aí na 1.10 Infelizmente A gente não conseguiu Encontrar nem o Stray Nem o Polar Bear Que eu vou encontrar Eles no mesmo local No mesmo local Mas futuramente A gente pode fazer Uma exploração Só pra isso Beleza galera E nós estamos de volta Aqui no Templo dos Inscritos Pessoal Para revelarmos Os 8 novos participantes Do nosso Templo Bacanudo E eles são galera Vamos conferir O nome deles Davi Lisboa Olan Verde Elvis Júnior Laranja Laura Pache Azul Manuela Andrade Marrom Maria Luisa Rodrigues Magenta Nathan William Noronha Branco Samuel Antunes Luciano E Verônica Martini Preto Beleza Se você quer ter uma chance Pessoal De ter o seu nome Junto com essa galera Que olha o tanto de gente Que tem É muito fácil Muito simples Basta você curtir a fanpage Do canal no Facebook Que é JazzGhost Oficial Eu vou postar Esse episódio Do Survival Lá na fanpage Aí que você clica No botão de Compartilhar vídeo Compartilhou Vai na seção de comentários Do vídeo Lá na fanpage mesmo Coloca o seu nome E a cor da lana Que você gostaria de ter Aqui No templo dos inscritos Beleza Então é isso pessoal Eu fico por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês curtiram Não esqueça De deixar aquele joguinha bacanudo Que é super importante Pra apoiar o feedback Do canal Apoiar o feedback do vídeo Vamos tentar passar A meta dos 15 mil likes Você que deram inscritos aqui Cara, se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto Até a próxima Valeu e fui Tchau galera Tchau